Esse vídeo é um oferecimento da GearBest e MVD Shopping Importado, links na descrição. E, mano, infelizmente, cara, por as pessoas verem o YouTube, não nem falo eu, mas ver o YouTube dando algumas notícias e opiniões e rumores sobre alguma coisa, muitas pessoas acabam acreditando ou, sei lá, pegando aquilo como se fosse verdade e espalhando ou até ficando com medo de algumas coisas, né, mano? E teve algumas pessoas me perguntando, ficaram com medo, né, mano? Ah, mano, a Xbox Live Gold vai acabar, agora vai ser tudo junto com o Game Pass, você vai ser obrigado a assinar o Game Pass para ter também uma assinatura Live Gold que não vai existir mais, não sei o que, não sei o que. Cara, teve um monte de gente falando isso comigo e eu resolvi fazer um vídeo também falando sobre isso. Então, eu procurei alguma fonte que fala que a Live Gold vai acabar, não tem essa porra de fonte, então isso é só a opinião desses YouTubes bostas aí, não existe a fonte de Xbox Live Gold vai acabar. Agora, eu vou dar a minha opinião sobre isso. Por que que eles estão falando isso? É por causa disso daqui, ó, e disso aqui que vocês estão vendo aqui, é uma promoção de Game Pass mais Gold, ou seja, você assina um mês de Game Pass, vai ganhar mais um mês de Gold. Então, é por isso que eles estão falando isso aí, que a Microsoft vai unificar a Live Gold e vai acabar com a Live Gold. Cara, agora eu vou dar a minha opinião. A Microsoft, geralmente, ela não, ela não, é, é, como é que eu posso dizer, ela não acaba com o seu serviço, ela não elimina, destrói serviços que já são existentes e já são serviços bons. Geralmente, ela faz o que ela faz o seguinte, ela te dá mais opções para que você possa aproveitar o máximo a plataforma. Agora, eu vou dar a minha opinião, que é o seguinte, a Microsoft, geralmente, ela não acaba com o serviço, ou com qualquer coisa, com opções que você tenha. Geralmente, o que eu acredito que vai acontecer é o seguinte, ela vai te dar mais opções, porque é isso que nós estamos vendo nessa geração aí. Então, eu acredito que vai ser o seguinte, ela não vai acabar com a Live Gold. O que ela vai fazer é dar mais uma opção para você. Ou você faz como você já faz, ah, não tem interesse no Game Pass, beleza, já assina sua Live Gold como você faz normalmente. Ou você vai ter uma opção de assinar Game Pass com Live Gold, que é isso que vocês estão tendo agora aqui. Assina um mês de Game Pass e ganha um mês de Live Gold. Então, é só uma opção a mais, não é ao fim da Live Gold. Ah, vamos acabar com uma assinatura Live Gold. Cara, não tem nada que diz que é isso, velho. É apenas um complemento, uma opção a mais, que eu acredito que vai chegar no console aí. E um dos testes para que isso chegue futuramente é justamente isso que vocês estão vendo agora. Assina um mês de Live Gold e ganha, um mês de Game Pass, na verdade, e ganha mais um mês de Live Gold. Então, isso é um teste futuramente, provavelmente, que possa sim ter uma assinatura mais complexa, de três meses, seis meses, ou um ano, se possível, com uma assinatura Live Gold também. Então, não é o fim da Live Gold, e sim uma unificação, mas eu acredito que ainda vai ter a opção da Live Gold separado. E para quem queira, quem já curte o Game Pass, você vai assinar o Game Pass também ganhando a opção de Live Gold. Então, basicamente, eu acredito que seja isso, beleza? Então, para vocês aí que estão preocupados com a Live Gold, esses esquemas assim, né, que as galera estão falando por aí, esses youtubers malacóis estão falando por aí, eu acredito que você possa ficar despreocupado, que eu acredito que não vai ser isso. É basicamente isso que eu acabei de falar. Isso é o que eu acredito. Essa é a minha análise de mercado sobre isso, beleza? Então, coloca aqui embaixo aqui qual é a sua opinião sobre isso e o que você acredita que vai chegar. Se a sua opinião é igual a minha, se é diferente da minha, sei lá, foda-se, tá ligado? Coloca aqui embaixo aqui. E galera, o seguinte também, não deixe de conferir o link da Gearbest e também lá do Shopping Bem Importados. Shopping Bem Importados não, Shopping Importados, só que ele está mudando o site lá. Então, vai chegar coisas bacanas aí, mas agora está fora do site de lá. Mas a Gearbest está funcionando aí e está foda pra caralho, beleza? Eu vou atualizar os links aqui com algumas promoções da Gearbest para vocês aproveitarem, beleza? Então é isso aí, tamo junto, valeu, é nóis e foi!